Olá amigos do canal Hester Beer, mais um vídeo aqui no canal e você não pode perder as novidades que eu tenho para falar para você logo depois da vinheta, vamos lá? Como eu disse na introdução, nós temos novidades muito especiais para passar para você que acompanha aqui o canal Hester Beer. Nós estamos algumas semanas sem vídeos e não é à toa, porque eu estou envolvido num outro projeto chamado Cerveja Artesanal BR, juntamente com meu amigo Fábio Campos, somelê de cervejas, que já esteve aqui no canal Hester Beer e é um projeto muito legal galera, que é um podcast sobre cerveja e nesses podcasts, nesses programas que são áudios mais longos, nós temos a oportunidade de abordar com mais profundidade, um pouco mais de propriedade, temas relacionados ao universo fantástico das cervejas especiais. Nós já tivemos, no momento que eu estou gravando esse vídeo e publicando aqui no canal, nós já tivemos 5 episódios. Nós tivemos episódios sobre mitos sobre a cerveja, onde ela nasceu, qual foi a época, que estilos de cerveja para homem e mulher, enfim, muito legais as informações do podcast número 1. Nós já tivemos uma entrevista com o Yuri Fernandes, que é lá de Belém do Pará, que tem o Black Dog English Pub, que é uma casa lá de cervejas especiais fantástica em Belém do Pará. Nós já tivemos falando aqui sobre projetos de leis que estão circulando aqui em Rio Preto. Já tivemos uma entrevista muito bacana com a Rosária Pense Pacheco, lá do Rio Grande do Sul, da Pens Beer. E, assim, episódios muito legais, muitos virão, alguns nós já até gravamos, e você não pode deixar de conferir, de ouvir os podcasts. Você pode baixar para assistir, para ouvir, aliás, para ouvir no teu celular, no seu tablet, computador, enfim, no carro, na TV. Você pode baixar os episódios. O endereço está aqui, cervejaartesanalbr.com.br E também os links estão todos na descrição para você acessar tanto o nosso blog, a nossa fanpage, como também os episódios separados aí, né? Estão todos aqui na descrição do vídeo. Você não pode deixar de conferir esse nosso novo projeto que está, assim, fantástico. A gente está se dedicando, muito legal. E espero também aqui nos comentários a sua opinião se você já ouviu algum podcast nosso, tá ok? E o segundo recadinho que eu quero dar para o meu amigo Guilherme, lá do canal Boteco do Ferreira. Cara, muito obrigado pela indicação. Guilherme tem um canal, galera, que eu peço para vocês acessarem, para vocês se inscreverem. Também o link está aqui na descrição do Boteco do Ferreira, que é um canal muito bacana. Tem viagens dele, tem ele comentando sobre temas a respeito das cervejas especiais. Mas logo, logo eu já estava planejando de fazer um vídeo indicando canais, blogs, o pessoal especializado. Mas nesse vídeo eu quero falar só do Guilherme, que foi um super camarada, que indicou a gente no vídeo dele, onde ele fala sobre os canais que ele acompanha, tá ok? O canal dele é show de bola, vale a pena você visitar, assistir e se inscrever, porque é um canal de muita qualidade, tá ok? Guilherme, abração, cara, pela indicação e esperamos aí, nós já estamos combinando aí para gravar algum episódio juntos aí do Boteco do Ferreira e do canal Hester Beer. Galera, resumidamente é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, continue levando a cultura cervejeira adiante. Essa coisa maravilhosa que é você beber menos e beber melhor, uma bebida de maneira equilibrada. Então continue levando adiante a cultura cervejeira e continue acompanhando o canal Hester Beer, que muitas novidades nós teremos para esse segundo semestre. Estamos começando agosto agora já, né? E muita coisa há de vir aí nesses meses que se seguem aí para o final do ano, tá ok? Acompanhe-nos, curta-nos, compartilhe-nos e continue aí levando adiante essa cultura tão maravilhosa. Um grande abraço e até mais.